Está tudo bem? Sim, sim. Está tudo bem, claro. Não está nada, Paulo. Estou vendo a tua cara que não está... O que é que se passa? Ah, não... Sei lá... Tenho estado a pensar nisto tudo... Em tudo o quê? Nas mudanças que a nossa vida tem dado ultimamente. Estás feliz, é isso? Estás a falar em relação a nós os dois? Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Mas, Miguel, também não posso deixar de pensar... Caramba, nós estamos os dois desempregados. Daqui a cima vamos embarcar num negócio que é arriscado. E estás a pensar a desistir? Desistir? Claro que não. Não estou a pensar nada em desistir, nada disso. Paulo, é que esta coisa de gerir uma escola de mergulho, estar associado ao mar... É uma coisa que me entusiasma. Eu sei. Eu sei. Fico muito feliz de ver assim animado, sabias? Esperar, esperei por ti... E tu deixares-me assim... O que é que foi? Estou lá a pensar outra vez na questão da uso de objetos. Isto tem que ser resolvido o quanto antes. Sim, Miguel, mas se eu devagar e não me disse nada é porque está tudo bem encaminhado, de certeza absoluta. Espero que sim. Espero mesmo que sim. Tchau, tchau.